Olá personas, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desventura nos Games, o quadro aqui da taverna onde eu apresento jogos pra vocês um pouco estranhos, confusos e até curiosos. E eu, Ruivão, vulgo Ruivones, me aventuro nesse mar desconhecido e trago só as incríveis pérolas em vossas faces. E hoje a gente tá com um jogo aqui um tanto quanto estranho, genérico, só que ele tem um plus que é a história de como eu cheguei nele. E pra isso, vamos precisar te dar o contexto. Em meados de 2010, eu tive o meu primeiro PC daquelas lojas lá, sabe? Aquelas lojas que tem um nome específico de um estado aqui do Brasil, que teve até um personagem aí que ficou um pouco mais humanizado. Todo mundo ficou em choque quando isso aconteceu, sabe? As famosas Casas Salvador. Foi nessas lojas aí, que aqueles vendedores, que eles sabem exatamente como vender um computador. E convenceu a minha mãe na época, que também não entendia muito de computador, a comprar um desses computadores, que eram extremamente fracos. E tipo assim, pro PC ser extremamente fraco e não conseguir fazer muita coisa, ele não conseguia rodar nada... Nossa... Ele não conseguia rodar nada que não seja tipo um clique em jogos.com, onde rodava jogos de flash. E por conta disso, e eu nunca ter tido outros consoles, porque eu meio que saltei do Playstation 1, aliás, do Super Nintendo, para o Playstation 1, eu perdi meio que uma coisa aí, no meio tempo, chamada Nintendo 64, que tinha jogos memoráveis, que eu cresci jogando jogos do Mario, mas eu nunca consegui jogar, por exemplo, o Mario 64, o Banjo-Kazooie, que eram os jogos que eram o famoso coletatom de mundo aberto. E que eram jogos que verdadeiramente, hoje eu olho o gameplay dele e acho extremamente interessante. E um dia, pretendo, até mesmo em live, twitch.tv.com, segue lá, live segunda, quarta e sexta, tamo junto. Só que por conta de não ter esses consoles na época, eu conheci, em meados aí desses anos, quando eu tinha meu primeiro PC, o mundo dos emuladores. Só que meu PC era tão fraco, que ele literalmente travava rodando qualquer emulador, até de Super Nintendo, era bizarro. Então, por não ter o console, muito menos grana, para ter um PC decente, eu entrei na Steam e tentei procurar jogos que eram nesse estilo, para tentar suprir essa necessidade que esses jogos tinham, em jogos gratuitos, porque na época eu também não trabalhava, ele também não tinha dinheiro. Foi daí que eu conheci um jogo chamado... TICE. Ele me chamou a atenção justamente pelo logo dele, pelo nome dele mais fácil, e justamente por ele ser grátis. E se você já baixou algum jogo grátis na Steam, você sabe que se você baixar, mesmo que você não jogar, e você deletar ele, que é desinstalar ele, ele fica salvo na sua conta. E por curiosidade, eu encontrei com ele esses dias atrás, você sabe que se você navegar um pouco mais na Steam, você encontra vários tipos de jogos que são desse mesmo estilo, indies, ou até jogos que não deviam ser pagos, e custam um valor mínimo, e são uma completa merda, que foi, parece que excrementada em cima da Steam. Eu tô falando de você, seu melhor filha da p... Mas calma, tua hora vai chegar. Tá bom? Ou você vai? E foi nessas aí, de procurar dentro da Steam, que eu encontrei um jogo chamado Ties, ou como eu decidi colocar na minha cabeça, o jogo do Kaká Saiko, um dos 30 canais que o Saiko tem, porque ele tem algum problema. Tô zoando, tá? Brincadeira, piada. E digamos que eu tava um pouco, assim, empolgado pra tá gravando esse vídeo pra vocês. Vamo gravar, vamo gravar... Vamo gravar... Deixa eu me animar, tem que me animar, essa porra... Só que pra minha surpresa, e a de mais ninguém, o jogo só bugou o menu. O jogo tá sem som. O jogo tem som sim. Só o áudio que... Ô, caral... É só o som do menu mesmo que morreu. Ô, tá. E também eu descobri que ele é um bungee-cazu-like. Nem sei se realmente existe esse termo, tá? É porque ele parece literalmente uma copa de bungee-cazu, só que muito ruim. E ao invés dos personagens conversarem, né, terem diálogo, ou parecerem igual o Breath of the Wild, de que quando você conversa com um boneco, parece que ele tá gemendo. Mas eles ficam fazendo igual os personagens de bungee-cazu-like. Eles grunem ao invés de falar. Não sei se é uma música ou se o jogo... Que susto. Por que você não acorda? Eu seguindo ali. Nossa, é bonitinho. O que tem por aqui? Eu não... Meu Deus do céu. Não consegui traduzir não, gente. Perdão. Caralho, mas tu é feio, viu? E pode ser muito loucura da minha cabeça, mas essa música eu já ouvi em algum lugar. Onde será que eu já ouvi, hein? Cara, peraí. Eu já ouvi essa música em algum lugar. Ele não salvou o meu som. Fora o... Ah, eu acho que é de Kindergarten. É, Kindergarten, aquele jogo lá que tem um monte de final. Impressionante como um jogo grátis usou uma música que um jogo indie usou, que é pago e é melhor que tais. Nossa, mas aí... A música era gratuita, é isso? Sei lá. Ah, eu apertei pro menu. Ai, gente, vocês não sabem como é legal gravar desventuras em série, games. Ai, desventando os games. Os bonecos desciam duro. E foi meio que aqui que eu descobri que esse jogo não é tão original, mas tão original quanto uma mochila do Sonic Obama. Porque aqui temos um compilado de coisas para ter em um jogo 3D coleta tom. No Mario 64 você tem as estrelas pra coletar durante as fases, com várias mecânicas e variações entre essas mesmas fases. Como a corrida com o Koopa e a famosa fase de neve de resgatar o filho da mamãe pinguim. No Bandico Azul você coleta notas musicais e peças de quebra-cabeça para passar as fases. Aqui no Tais, a piada tá pronta, não precisa fazer muita coisa. Você precisa coletar colmeias para completar as fases, coletar as chaves verdes para daí passar para um próximo mundo. O problema é que aqui no Tais, temos uma exímia gameplay de alto calibre. A porta tá flechada, é ótimo. Eu acho que eu preciso de uma chave. Tá bom, vamos procurar uma chave. Você pode me mover com... Tá, essas coisas... São uma forma... São uma forma de passagem, você pode pular a moça movimentando com a... Nossa, mas a movimentação, ó... Tem que coletar isso aqui, tá? Um coletatom. Tá bom. Você pode... Grab? Ah, tá. Ah, tá. Nossa Senhora. Que animação sua. Eu miro no bagulho, no Breguenite ali. Quando ele quiser mirar, né? Claro. Eu aperto a RT, ele me puxa. Você vê aquele... Você pode se mover com aquilo, com a RT, depois de mirar. Eu sou bem forte, você pode usar... Ah, tá bom. Da hora. Ah, tá. Eu posso pular e dar grab... Mas que cacete é isso? Esse jogo é muito colorido. Ah, tô vendo, tô vendo. Vejo. Tá ali em cima. Tá, coletatom. Ah, tá. Isso aqui é... Nossa. Pôr do Mineirinho 2, na moral. Qualquer jogo que tem um... Um web swing, eu já começo a ficar... Maluco. Hum, você pode pular mais alto no momento do impulso. Ah, legal. Olha a chave. Nossa, que conveniente. Que eu poderia esperar, né? Peguei a chave. Agora eu posso descer. Mano, isso aqui é um tutorial. Tá bom. Já entendi. A zipline. Já percebi. Uau, jogo. Pelo amor de Deus. Ah, eu me movo. É Sonic. Sonic Riders. Uh, uh, uh. Tá, tem mais pra cá. Apesar que eu não me importo, eu só quero continuar o game. Mano, essa música do Kindergarten tá começando a me dar... Tira os bangos, na moral. E esse boneco duro e feio aqui não tá ajudando muito. Eu já tô começando a ficar meio... Meio... Pumps com esse... Hã, hã. Hã, hã. Hã, hã. Hã. E depois de coletar tudo nessa área, coletar literalmente os cogumelos, a... Uma... A chave. Tudo. Isso acontece. Área completada. Quanto que eu paguei nessa bosta? Nossa, os bichos ficam todos me olhando. Nossa, mano, olha isso aqui. Eu fico nesse ângulo aqui. Eles possuem. Ah, eu tenho que encontrar todas as chaves da área. Então não é uma. São várias. São quantas ali? Uma, duas, três... Tá, se for considerar cada bloco desse é um, dois, três, quatro, cinco, seis... São, acho que sete ou oito. Já fiquei mais desinteressado no jogo. Pois é, o jogo só te deixa passar para o próximo mundo, entre aspas, atenção para as pequenas aspas, só se você coletar todas as colmeias, que até aí tudo bem. A primeira área só tinha setenta dessas colmeias, então foi bem tranquilo. Era plataformas, era um tutorial, então era fácil, era tranquilo. O problema é quando você chega na segunda fase. Tem um caminho pra cá. Que diabo é isso? Nossa, deu uma lagada aqui. É a área nova? É, deu save, área nova. Ah, então... Ah, tá, eu preciso de todas as chaves para abrir aquela área ali, saquei. Então isso aqui foi uma transição de área. Uau, o jogo que ia ser também Sonic Mania. Nossa, largou de novo. É um lag super suave, né? Nessa área tem quatrocentos... Quatrocentos, treco? Nossa, esse lugar é gigante. Vamos lá, né? Cala a boca. Um dos meus braços é amarelo. Quer dizer que esse bicho tá me possuindo, né? E um dos meus braços tá possuído aí. Mas eu vou parar essa, mano. E foi também nessa área que eu testei várias outras coisas. E aqui a gente vai deixar apelidado por momento. Eu preciso coletar esses quatrocentos para passar porque eu, literal, não tô com vontade. Porque se tiver, pô... O jogo tem fall damage? Vamos descobrir. Não. Essa planta era para ser um inimigo, tá? Ó. Nossa, que inimigo. Meu Deus, mano. Esse é aquele típico jogo que ele é ruim. Eu não sei porque que eu tenho na minha Steam. Nada contra o criador ou coisa do gênero. Só que... Se quiser ser mais genérico... Assim, já cumpriu todos os pré-requisitos para ser genérico. Agora que eu vi. Ah, da hora. A árvore é intangível. Nossa, que legal. O visual tá tão poluído visualmente que tá começando a me dar dor nos olhos. Eu não... E eu queria muito a de zoeiro, mas eu não tô. Nossa, o boneco ele trava no ar para dar a pessoa em gineirinha. Me acostumou mal. Ai. Nossa, vai que animação, ó. Olha que animação. Tem hora que ela não ativa a animação. Tem hora que ela só treme, ó. Ó. Ué. Desistiu. Cansou. Não, cansou não. Ih, cansou. Programação. Ô, jogo bom. Por que eu não paro assim, pô? Vamos testar um jogo bom, né? Nossa, agora que eu fui ver que a vidinha tem um caulezinho. Gostou da curiosidade game? Mano, eu nem quero essas porra, sabe? Ah, é uma cidade perdida? Não sei. Fofo. Mano, é todas as músicas chupadas de Kindergarten mesmo? Podia chupar outra coisa de Kindergarten? Tipo, se tentasse um jogo bom? Vou tentar... Ai. 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 E a... Nossa, agora que eu fui ver que ia pra fazer isso aqui, ó. E o jogo se... O jogo meio que corrige a minha rota pra eu ir onde que eu tenho que ir. Ai. Lindo. Sabe aquele negócio de Mario que você aperta pra pular na hora certa pra ir mais alto? Então... Aqui, às vezes, você pode simplesmente parar o pulo. Não questione. Você tá... Nossa, que plataforma boa. Olha lá, o coletivo não fez som de novo. Não fez. Parece que o jogo só tem uma linha de áudio aí. Quando essa linha... Olha lá. Não, é só bug mesmo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Nossa, que som. Nossa, mas não fez nem som do tomando dano. Agora entendi. Eu não posso... Eu não consigo subir. Eu obrigatoriamente preciso usar aquela boca. Aquele bostinho ali. Eu peguei mais um. Ai, um desastre. Nossa, isso aqui é a coisa da história. Tenho certeza. Mas com todo respeito... Vamos descer tudo. Ih... Botamos no início. Nossa, que árvore... Que planta perigrosa. Meu Deus. Coletável, mesmo sendo translúcido, eles ainda se tornam parte do cenário. Que automaticamente não transforma isso em bom. Assim... Meu Deus do céu. Olha, esses ali é aqueles famosos jogos que youtubers usam de background. Seria muito aqueles jogos que o youtuber usaria de background, porque é um jogo coloridaço. Tipo, que você literalmente nem presta atenção na história. Você só sai andando assim, ó. E aí você faz assim. Fala, galera. Hoje aqui eu vim falar sobre a Carmela Loures e a treta do Uber. Que filha da p... Até porque ia ser até fácil pro cara gravar e jogar ao mesmo tempo. Até porque o jogo é literalmente você apertar pra frente. Eu não tenho nem botão de... Pera aí. Eu tenho um botão de ataque. Ué? Oxi. Boneco dormiu. Ah, agora eu entendi porque ela tá fazendo isso. Ela, ele, sei lá. Eu tô com uma vida só. Então ela tá imitando Mario 64. I'm tired. Ainda bem que não manda I'm tired. Porque senão... Ó, tive 4 instantâneo. Nossa, tô sendo muito chato com esse jogo. Mas assim, com todo respeito, esse jogo também não se esforça pra ser bom. Então, se ele não se esforça pra ser bom, quem dirá eu que vou me esforçar pra querer falar bem dele. Agora, depois desse mar de... Eu vim dar algumas considerações finais. Porque, né? Não adianta eu só vim dar porrada no jogo e não explicar o porquê. Infelizmente, eu não considero isso de um jogo bom. Ele, em si, todo, é muito genérico. Com vários bugs visuais e de áudio durante o jogo inteiro. Às vezes, você faz alguma ação que deveria ter som e ela não toca som. Acho que é uma coisa básica de um jogo que não deveria acontecer, sabe? É meio que assim que as coisas funcionam. Por isso, ele parece muito ser um jogo que foi incompleto. Parece que a galera que produziu, ele desistiu depois de um tempo e só deixou o que já tinha criado. O personagem em si, ele não é nem um pouquinho cativante. Ele só tá ali, existindo. Todas as animações são extremamente duras e parece que nem foram revisadas. Parece que literalmente animou ele ou foi lá e comprou um pack de animações da Unity. Sim, eu tô falando de você, Dan. E o jogo ser extremamente colorido, ele realmente incomodou. Eu falei durante o vídeo, quando eu tava gravando, mas ele realmente me incomodou até quando eu tava editando. Meus olhos começaram a doer por causa da cor. E por conta disso, eu fui obrigado a diminuir o contraste do jogo pra vocês não sofrerem o que eu precisei sofrer. E agora vocês tão vendo aí lado a lado o comparativo com o jogo, sem o filtro e com o filtro. Não precisava ser tão colorido. Parece que ele foi feito literalmente pra chamar a atenção de criança. Porque criança que tem esse estímulo visual com cores extremamente fortes. E as músicas foram literalmente esquibadas do Kindergarten. Não tem nem como eu não falar disso. Porque o auge de um jogo é uma união de vários pontos. E o cara simplesmente foi lá e falou. Quer saber? Eu vou roubar essa música. Roubar não. Eu vou vir pegar essa música aqui e vou colocar no meu jogo. Tem uns outros caras que também fazem isso aí. Eu só me esqueci o nome dele agora. Não sei por quê. E claramente por eu estar falando esse tipo de coisa, eu já tô esperando o tipo de comentário de. Ai, mas é um jogo grátis. Você está reclamando de coisas à toa. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Fortnite é um jogo grátis e muito bem feito. Eu considero ele bem feito. Pelo menos em alguns aspectos. Pod Warzone é um jogo grátis de uma empresa que é extremamente mercenária. E que continuou mercenária mesmo sendo um jogo grátis. Só que é um jogo bem feito. Mesmo com seus problemas. Continua sendo um jogo que foi bem feito e polido em toda a sua maioria. Existem vários outros exemplos de jogos gratuitos que são extremamente bem feitos. Então a desculpa do... Ai, mas o jogo ele é gratuito. Não cola mais. O jogo bom pode ser tanto um jogo grátis ou um jogo pago. A diferença vai ser a empresa que fez. Então pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, por favor, só lembre de deixar o seu like. Se inscreve aí, tá? Ajuda esse canalzinho aqui, o Milde está crescendo. Estamos postando vídeos, pelo menos, alguns vídeos durante o mês. Eu estou conseguindo produzir. Nesse meio tempo, tá rolando alguns shorts de lives que rolam lá na Twitch.tv. E como eu sei que não é todo mundo que tem tempo, eu vou lá e faço o trabalho pra você. Eu pego o trecho, dou aquela polida bonitinha, deixo até editado e coloco pra vocês em forma de shorts. Então, toda segunda ou quinta-feira, na semana, durante o mês, vai ter algum trecho das lives aí editadinho, bonitinho. Ou até mesmo com alguns quadros reformulados pra esse estilo novo aí de shorts que o YouTube quer falar. Quem sabe até mesmo o retorno do TDR News nesse formato? Nunca se sabe? E assim, agora que você já chegou até aqui, eu convido você a dar uma olhada nos outros vídeos que a gente produz aqui no canal. A gente tem várias reviews. Se você quiser reviews de jogos bons, eu tenho a TDR Fast Review, a playlist inteira. São jogos bons, completinha pra vocês, com a minha nota, minhas considerações. Enquanto a gente tem o Project Games, que é uma review completa, com animaçãozinha bonitinha. Feito do meu jeito, que demora pra fazer, mas quando sai é um vídeo super bem trabalhado. Então, você tá ali se você quiser assistir. E tem coisa nova pra chegar. Então, até lá, eu espero um pouquinho da sua paciência. E que você compartilhe esse tipo de vídeo aqui. Porque temos esse quadro, que ele é mais frequente aqui no canal. Porque ele, tecnicamente, é mais fácil de ser produzido. Então, meus amigos, mais uma vez, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Lembrando, esse aqui foi mais um Desventura nos Games. Eu deixo um beijo em vossa nádega direita. E até o próximo vídeo. Se cuide.